Oi pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo hoje, a Poliana do canal do Insta e do YouTube Meu Bebê e o Autismo. Falar oi pra eles. Tudo bem gente? Prazer. Eu chamei a Poliana aqui pra gente fazer um vídeo porque ela é uma mãe, ela é mãe de uma criança com autismo e é um modelo pra mim de mãe que faz, de mãe que aplica técnicas, que recebe orientações e usa pra estimular o bebê dela né, que no caso é o João. João tá com quanto tempo? Um ano e nove, mas é um bebê. É um bebê ainda né. E vocês podem ver nos vídeos dela que as atividades que ela faz são muito legais e ela conseguiu junto com as terapias que o João faz recuperar muito e eliminar sintomas de autismo dele. Então eu acho que as coisas que ela faz são muito legais e por isso que eu chamei ela aqui pra falar pra vocês, mães, pais, cuidadores, a importância de estimular seus filhos em casa de uma forma eficiente, porque não adianta, não é entretenimento. Não. Tem algumas dicas que vocês podem ver aqui nos nossos canais que são pra tirar contato visual, pra deixar a criança feliz querendo brincar com você, pra estimular comportamento verbal, pra estimular jogos, brincadeiras. Então eu queria falar com ela sobre isso porque a Poliana hoje vocês veem vídeos atuais dela, você vê que ela já senta, brinca e consegue na hora estimular o João. Mas não era assim no começo. Não. Não era desse jeito. Não é fácil brincar com as crianças. Então eu queria que você contasse um pouco como foi o começo e quais as dicas que você pode dar pras mães estimularem seus filhos em casa. Porque de fato, todos os casos de sucesso que eu conheço tinham pais muito engajados. Tinha um dos cuidadores, pelo menos, que quis aprender a fazer e que insistiu muito pra que essa criança apresentasse resultados. Então, conta um pouco pra gente como que foi no seu caso. Então, eu acho que de forma geral esse é um sentimento bem comum em mães, assim, ficar perdida, né? Porque a gente se depara com um mundo que a gente não conhece de informações, com muitas informações disponíveis e a gente não sabe o que fazer. Mas eu me senti da mesma forma que todas essas mães. Me senti perdida, me senti sem saber o que fazer. Comecei a procurar informação no YouTube. Achei o canal da Maíra. Comecei a ler tudo que existia sobre autismo. Eu acho que isso aí talvez não seja o ideal também, porque a gente acaba se perdendo um pouco. Mas consegui uma informação de qualidade, né? Sobre abenaturalístico. E foi o que eu apliquei com o João e comecei a aplicar com ele. No início eu errava muito, eu não tinha os resultados que eu esperava dele, né? Então, assim, eu tava trabalhando contato visual, mas aí ele não tinha contato visual ou tinha contato visual só no momento daquela atividade ali e não generalizava, não levava pra vida dele aquela habilidade. E eu me frustrava, porque eu tinha uma falta de conexão com ele. Eu tinha muita dificuldade de me conectar com ele como mãe, né? E como cuidadora eu acho que essa posição é muito emocional, muito emotiva pra gente. Não conseguir se conectar com o filho. E também não via resultados imediatos. E é aí que as pessoas desistem, desanimam e param de acreditar no potencial e na possibilidade da criança melhorar. Só que, o que eu tava explicando pra Polly, a Polly falou que ela sentiu que por meses ela estimulava, estimulava, estimulava o João e não via muitos resultados. Sim. E que, de repente, na verdade, de uma hora pra outra, pra mim, pareceu milagroso, mas era resultado dessas intervenções. Ele adquiriu habilidade. A partir do momento que ele adquiriu aquela habilidade, foi porta, pressuposto ou pré-requisito pra diversas outras habilidades que ele também veio adquirindo junto, assim, de forma muito forte depois da aquisição, da primeira aquisição. Então, eu acho que a gente, por mais que a gente não saiba, né, Mayra, o que fazer direito às vezes, a gente senta na frente da criança e fica um pouco perdido, mas a gente não pode desistir. Nem de aprender e nem de estimular nosso filho. Que só o fato da gente estar ali na frente dele, e muitos vídeos meus do começo é assim, pegando o João e ficando na frente dele, cantando com o rostinho dele, sem muita técnica. Entendeu? Mais instinto do que técnica. Mas o caminho é esse, né? O caminho é fazer, é estimular mesmo, estar ali com o tempo disponível pro nosso filho e buscando essas habilidades que a gente tá querendo desenvolver nele. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Não, aqui eu estou trabalhando contato visual. Não, aqui eu estou trabalhando atenção compartilhada. Ou repertório verbal. Mas esse conhecimento pra gente vem com o tempo. Porque a gente não é da área, a gente não é especialista, né? Mas o que mais importa não é ter esse conhecimento. É ter motivação, é acreditar nos nossos filhos, é motivar eles, é buscar por eles. É estar ali com eles, fazendo um pouquinho. Porque o que eu estava explicando pra Polly é que dentro do cérebro da criança, um monte de transformações estão ocorrendo. Um monte de sinapses entre os neurônios estão sendo feitas. As redes entre os neurônios, os caminhos entre os neurônios vão se modificando todos os dias se a gente estimula essa criança. Só que tá dentro da cabecinha deles. Então, precisa de muitas redes pra emissão de um comportamento, que é quando ela percebeu de repente. Esse de repente é porque várias conexões tinham sido feitas como pré-requisitos pra esse comportamento aparecer. E esse comportamento é pré-requisito pra outros. Por isso que depois é uma reação em cadeia, uma cascata de melhora. E isso acontece com as terapias também, né? Então, você sentar e fazer um pouquinho, mesmo que instintivamente. A gente dá um monte de dicas nos nossos instas e vídeos. Então, você pode pegar as nossas brincadeiras, as nossas dicas. Mas, sentar e efetivamente dedicar 20 minutos, 30 minutos, todos os dias. Só pra ficar com a criança de um jeito legal. Sem punir, sem corrigir, sem querer que ela faça, produza. Sem querer ficar ensinando e de um jeito chato, de um jeito... Buscando a motivação, o prazer de estar ali, o sorriso. Achar o sorriso, eu acho que é a grande solução. A dica é, quais atividades, quais brincadeiras que tiram mais sorriso dos seus filhos? Separa essas e faz todos os dias. Isso. Porque um simples contato visual já forma conexões e redes tão importantes que vão desencadear outras mais importantes ainda. Sim, eu acho que o primeiro passo pra gente... O cerne do autismo é a interação social, é o social. Então, quando você mostra pro seu filho, pô, tá comigo é legal, tá comigo é divertido, tá com outro... É prazeroso. Então, você ganha muito, você consegue quebrar muito essa dificuldade, né? Você traz ele de volta, você tira ele do mundinho autístico. Isso, isso. Eu acho, e isso no João sentia, sim, com muita força. Quando a gente conseguiu ganhar o João, quando a gente ganhou o coração dele, veio tudo junto. Então, eu acredito muito no poder da gente de influenciar o desenvolvimento dos nossos filhos. Porque a gente tá ali com eles 24 horas. Então, a gente tem diversas oportunidades. A gente cria oportunidades o dia inteiro de estimular essa criança, de estar com essa criança, de mostrar pra ela o quanto é divertido estar com a gente, né? Sim, sim. A gente não tem uma faculdade ou uma escola que ensine a ser pai. Isso. Muito menos que ensine a ser pai de uma criança com desenvolvimento atípico. Então, isso deixa a gente muito angustiado e inseguro. Mas, o segredo é, a dica é, não desista, acredite no potencial, faça brincadeiras, tire sorriso da criança, seja legal com ela. Porque isso tá transformando o cérebro dela por dentro e você vai ajudar muito os terapeutas e vai ajudar muito no desenvolvimento do teu filho. Isso. Então, ainda que vocês não estiverem vendo naquele momento, gente, uma hora vocês vão ver. Então, continue implantando porque a sementinha tá lá e uma hora a habilidade vai aparecer e vai ter todo o caminho, todo o percurso ter valido muito, muito, muito a pena. Com certeza esse é um segredo do sucesso. Sim. Então, se você gostou, compartilha pra ajudar outras pessoas que estejam nessa situação e dá um joinha. Um beijo, pessoal! Um beijo, pessoal!